E muito respeito a Itapajé. Eu quero um minuto para contar a história, e aí eu já passo aqui o cerimonial do Margal Marvosa. Hoje eu tenho um neto que completa 10 anos. Hoje eu tenho um neto completando 10 anos hoje e assim. É por ele que eu estou aqui. Porque a política da minha cidade, eu considero-me Itapajéense e eu sou Mense. Eu sou da Soledade e do João. E o que eu digo na Rádio da Irão Sul, eu digo aqui. Mas só porque eu apresentei um evento. Lá na casa do Monassés, eu já recebi insultos. A política daqui está podre. E eu queria esse minuto de silêncio, e mesmo para eu falar só a verdade. Está podre. Ninguém respeita ninguém. Eu não sei o que que querem. Com tanta ofensa. Está aprovado? Pesão, te cala, Pesão. Que com ofensa, nós não vamos construir patavina nenhuma. Aqui se chama um outro, de toda e qualquer desqualificação verbal, existente, e aí evitam outras. E um homem, que tem uma vida política, vitoriosa, vem ao sul, cede seu nome, para ajudar a Itapajé, que tanto precisa. E eu vi nos comentários, horrorosos, eu digo, eu estou tomando remédio, para que dá um negócio, um resfriado, que eu não grimpava, eu sou radialista. Eu brinquei, para me dizer o que eu quero dizer, que eu preciso dizer. o Nonati não precisa ser prefeito de Itapajé. Itapajé, se o Duta precisa do Nonati, o prefeito. Chega de desrespeito, os outros aqui. O Júlio Ferreira, não é mais vereador, porque ele saiu do meio, dessa rede de ofensas. É um empresário bem sucedido. E aí, minha filha, o meu neto, que me traz aqui, é que eu me preocupo, com as próximas gerações. Os meus filhos, são Itapajé, eu tenho dois filhos, e duas filhas. Eu tenho quatro netos. Chega de briga, de chamar um a outro, de tudo o que tu presta. E o camarada sai da zona de conforto, tem a prefeita com a melhor avaliação, do interior do Ceará, com a reeleição certa, sem necessidade alguma, que vem lá, que vai lá, nome feio em Itapajé, e vem com o sentimento, mais lindo que pode existir no ser humano, que é o sentimento de ser filho. Eu quero ver o Itapajé crescer. Porque, quando o Donato era menino, ele sabia que o Itapajé, era cidade polo, referência em tudo, maior expulsão agropecuária da região, é tudo era destaque no Itapajé. E o doutor Itapajé é testemunha viva disso, porque eu novo, vendo o Itapajé apresentar com isso, depois eu fui apresentar, e apresentar ele diversas vezes. E eu disse, Itapajé, o filho do Espírito Goite, que não tem medo de falar a verdade, era eu anunciando, quando eu tinha ali 40 anos, eu tenho 61, galera. Eu vejo isso aqui, para baixo, mas eu fui assessor de todo o prefeito daqui do período mais recente. E eu, vagabundo, se rias, se viesse para cá falando mal deles. Todos eles tiveram mérito, tiveram com vontade, mas é aquela história, se me entregar a bola na cara do gol, e eu não for concentravante, eu boto para fora. Com vontade até tiveram, mas saber fazer, é um presente que Deus dá a poucos, de ser gestor, isso é uma missão divina. E aí, batam em mim. Mas, provoquem o nosso povo, para falar, em defesa, de alguém que quer vir ajudar, principalmente, aos que mais precisam. Eu não viria aqui, por diéria nenhum no mundo, se não fosse pelos meus netos, que precisam de uma cidade melhor. O meu neto mais velho, tem 10 anos. A mais novinha, a Maria, tem a realidade. e eu para pouco. Não sei quanto tempo demora, mas a cidade não tem serviço público, que alcance, o anseio que eu quero. Esse cara, que está aqui, do lado do caminho, foi presidente do Itapajé, de Futebol Clube, e nós, açoitando aqui, se ela é em Fortaleza, ela nasceu, que a rendinha, hoje, nem o campo, não tem mais, que está caindo lá. A nossa cidade, tinha um parque de exposição, que era referência, em todo canto. hoje, nem o parque de exposição, eu não tenho mais. e já já, ele não se inaugura, lá um frigorífico, um abatedor industrial, para vender carne para o Brasil inteiro, fruto do trabalho, desse povo bom, que é o estado. E eu vou deixar de dizer isso, para a população da minha cidade, deixa o mal junto, pode bater em mim, pode falar o que quiser, mas eu não deixaria de vir aqui. Eu não estou 100% de saúde. Se estivesse, cara, então, estou transpirando muito, estou medicado, para estar aqui, certo? Manuela Rosa, que é ir ao sumir, se não me siga, ela está aqui, não teve nenhum problema, conduzirá. Mas, tem muita, dessa, relação, Itapajé e Irão Suba, que é gostosa da gente comentar. Tem muita, a diretora de comunicação, da prefeita Matriz, é daqui, a Cátia Janaína, Irão Suba acolhe. E por que nós vamos acolher o Donatinho, para ser nosso prefeito, não tem ideia. Então, deve ser a minha participação com a luz. Manuela Rosa, com a luz. Seja bem-vindo, Donatinho, que Itapajé lhe abraça, para a gente ter dias melhores. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, ela valeu. Valeu, valeu, Tabosa, filho. Boa noite, auditório. É uma noite bem mais forte, de alegria, nesse momento, política e democrática, doutor Caminha, nosso e-deputado estadual, que nos representou, durante muito tempo, Irão Suba, no início da carreira política, desse grande homem, que é o Donatinho. Uma boa noite mais forte. Boa noite, Itapajé. Boa noite. Eu sou radialista, muitos aqui me conhecem. Nós fizemos um trabalho, na Rádio Guanacés, desde a fundação, em 5 de maio, de 1991. Ficamos até 96, na Rádio Guanacés, em Itapajé. Eu me conheci, muita gente, fiz muitas amizades, inclusive o companheiro Tabosa, foi nosso companheiro de trabalho. E nos honra muito, está hoje aqui, nessa cidade maravilhosa, de um povo bom, amigo, honesto, honrado, e trabalhador, participando de um dos momentos, mais importantes da sua história, que é o momento da filiação partidária, do pré-candidato a prefeito, nesse município, o Raimundo Donato Souza Silva, o Donatinho, que está vindo de Irão Suba, com o intuito, com o desejo, de contribuir, com o desenvolvimento, e dar um novo rumo, à história política e administrativa, do município de Itapajé. que é parlamentar, foi vereador várias vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, e hoje está aqui, a nos apoiar. Vamos ouvir, doutor, e Devaldo Rodrigues Rocha, do Loilé, com a palavra. Obrigado! Alô! Queria saudar que o deputado Caminha, está aqui, a representar o nosso, presidente regional, do Recomunicando, Chiquinho Feitosa, cumprimentar aqui a prefeita Patrícia Guilherme Chuba cumprimentar o Nona Tint o agendor, presidente de União Brasil o Edir, vice-prefeito e o Rude presidente Guagina e todos vocês também se sintam cumprimentados hoje nós estamos aqui neste momento recebendo o ex-donatinho de Irausuba porque a partir de hoje ele é o donato de Itapajé quem for de Irausuba vai ser postulado nós estamos recebendo como presidente que estou republicano nessa cidade para que ele possa e venha se filiar ao nosso partido mas o donato vem para Itapajé se filiar a esse partido não porque o republicano é bonitinho é cheirosinho é não nós convidamos o donato para vir se filiar a esse partido porque nós estamos também neste momento lançando a sua pré-candidatura a prefeito da terra nós acompanhamos o trabalho do nomato aqui no nosso vizinho e querido município de Irausuba não só o Itapajé conhece mas toda a região e o estado do Ceará conhece o seu trabalho e nós numa análise profunda sobre o nosso município numa análise profunda sobre quem poderia tirar nós desse estado amarelo que a gente se encontra de pobreza nós fomos também amadurecendo a ideia que eu já tinha ouvido lá atrás da vontade do desejo que o donato tinha de vir para Itapajé e nós fomos amadurecendo a ideia até que chegamos ao ponto final da análise e achamos que o ideal hoje para tirar nós desse estado é o donato que aqui se encontra Itapajé Itapajé deixa eu complementar aqui o Tabosa quando eu desci do Canará 1970 por aí eu fui morar aqui numa rua vizinho é um grande político aqui na cidade eu fui andando lá garoto e vendo a política me animando e olhando e escutando os papos e tinha um bloco de gente boa de gente decente nessa cidade que frequentava a casa desse político um deles era Sebastião Neto doutor Sebastião Neto que muita gente aqui conheceu grande advogado aqui do nosso município e eu estudei fui a Fortaleza voltei me formei e fui trabalhar com o Sebastião Neto aprender os caminhos da vida lá no escritório do Sebastião Neto e eu muito jovem vinte e poucos anos conheci um cidadão de Itapipoca chamado doutor Perilo que aqui quem não conheceu pessoalmente conheceu a história era ele que comandava essa região foi deputado estadual deputado federal e mandava ali Itapipoca e um dia eu estava no escritório do Sebastião Neto chega o doutor Perilo que eles eram muito amigos Neto perguntou o que anos fazia do Perilo ele disse Neto eu vim lá de Itapipoca fazer uma ligação aqui em Brasília porque na Itapipoca não tem telefone eu jogo e eu escuto que Itapipoca tão atrasado é esse que não tem telefone é um homem importante desde que eu vim lá ligar aqui mas não depois eu fui entendendo é porque Itapajé Itapajé era referência na região quando se queria uma coisa era Itapajé que você te dirigia e hoje você vê a diferença que tem da Itapipoca para Itapajé nós paramos nós paramos e lá cresceu mas mas eu continuando e vendo que a gente estava nessa 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 pobreza eu disse nós temos que ir atrás de jovens nós temos que ir atrás de pessoas que teve com carra que tem carra para trabalhar nós precisamos da juventude aí o rapaz me disse mas o Itapajé assim tu fez parte né realmente eu fiz parte realmente eu fiz parte eu fui vereador nessa terra eu fui vice-prefeito nessa terra eu fui muita coisa aqui nessa terra eu fiz parte mas cego é aquele que não reconhece o que está errado e eu estou reconhecendo hoje eu estou dizendo a Itapajé que Itapajé precisa se unir Itapajé precisa ter uma união Itapajé precisa trabalhar para que tu volte Itapajé a ser aquele Itapajé que era o centro das adesões aqui no Vale do Curu eu cheguei eu estou vendo que precisa a gente dar escrito e eu quero dar vivo se Deus quiser para dizer eu fiz parte dessa mudança eu fiz parte dessa mudança em dois mil e vinte e quatro nós elegemos um rapaz aqui da nossa cidade vizinha e da Itapajé o que é hoje você tem um compromisso do Leonardo muito grande muito grande a sua responsabilidade é muito grande porque você vai encontrar um município vou usar o termo vulgar você vai encontrar um município relaxado relaxado você vai encontrar porque não precisa nós não estamos atrás de união de dividir cargos nós não estamos atrás de união para dividir emprego nós estamos atrás de uma união de ideias gente nova com ideias que trabalhe e que bote o Itapajé para frente e nós aqui vamos trabalhar muito Monaco em prova da sua candidatura nessa terra você é um malasco você é um malasco você é um malasco primeira campanha que eu participei no Itapajé vai ser anúncio porque eu quero que pico quero mais tarde mostrar à juventude o que foi que aconteceu e nós temos muito prazer de recebê-lo aqui como filiado do Republicanos muito prazer porque esse partido também vai ficar na história da mudança esse partido vai ficar também na história do marco inicial que nós plantamos em Itapajé republicano e nonado é o 10 se Itapajé se Itapajé é um município é uma cidade nota 10 nós precisamos também de um prefeito 10 aqui na nossa cidade e é muito fácil e vai ser o marco inicial e vai ser muito fácil isso porque agora vocês Itapajé vão dizer o que é que tu é? eu sou 10 se lembra do Calé é o 10 se lembra do Zip é o 10 e vai se lembrando dessa cidade eu também sou 10 e vou em Itapajé quero terminar já me aloguei quero terminar dizendo e agradecendo a todos vocês que aqui não parece para esse marco inicial vamos à luta vamos nos unir vamos dar as mãos porque se Deus quiser a partir de 2025 Itapajé será outro um abraço a todos contem comigo que eu farei e eu farei essa luta vamos lá vamos lá acabamos de ouvir a palavra do presidente do diretório municipal do republicano de Itapajé Itapajé ao lado de Itapajé ao lado de lideranças Itapajé presidente de partido Donatinho assina sua ficha de filiação aos republicanos mais uma salva de palmas preguida horas de incentivar Itapajé é um momento político democrático muito importante para o futuro dessa terra boa desse povo bom Itapajé E agora senhoras e senhores eu convido o presidente do diretório municipal doutor Idervaldo Rocha para fazer a assinatura como presidente fazendo a bonificação da ficha do Raimundo Donato Sousa Silva grande líder político Nonatinho a frente também na aula estava a aula então uma salva de palmas o presidente já foi rapidinho o presidente e assinou a ficha nesse momento senhoras e senhores nós teremos o pronunciamento de mais um presidente de partido dessa comunidade que também apoia esse projeto para o município de Itapajé eu convido agora o presidente do Magi do radialista Rudi Cascai vamos ouvir seu pronunciamento vamos receber também com uma salva de palmas esse momento do político e democrático do Itapajé tá bom só boa noite vou pedir desculpas a vocês também pela voz desde ontem que eu estou doente mas eu não poderia deixar de vir aqui então quero cumprimentar todos com uma boa noite cumprimentando a prefeita de Lausula Patrícia em nome de todas as mulheres ela que se Deus quiser no ano que vem vai ter trabalho dobrado prefeito e primeira dama vai dizer uma vida corrida prefeito mas é pertinho e cumprimentar todos os homens também na presença da pessoa do prefeito com a latinha ex-prefeito de Lausula a festa hoje é com os republicanos mas o agir não poderia deixar de estar presente para que a gente pudesse trazer aqui uma mensagem de fé de otimismo de dias melhores para esse Itapajatão sofrido e aí eu queria fazer aqui se vocês me permitem radialista político pega no microfone ele quer falar e eu ainda não me despir dessa função de radialista ainda estou nessa de radialista talvez chegue no final da campanha já tendo traquejo político mas por enquanto eu não tenho eu queria fazer aqui quatro registros muito rápidos o primeiro mandar aqui um abraço para a minha categoria categoria da comunicação da nossa cidade e aqui nós temos aqui representando a Atitude FM o Marcinho Mara Almeida nós temos o Jorge Pontes nós temos o JV nós temos várias pessoas aqui que trabalham com a comunicação por que eu estou fazendo esse registro essa categoria tem sofrido nos últimos anos em Itapajé um ataque muito grande da política dos políticos de Itapajé quando eles só querem informar quando eles só querem transmitir para a população aquilo que acontece na cidade infelizmente o que a cidade de Itapajé está produzindo nessa gestão desastrosa são notícias negativas e a imprensa dá para fazer o seu papel e agora existe uma campanha aí articulada pelos políticos de Itapajé a descredenciar a tirar a credibilidade desses profissionais de comunicação e em nome deles eu quero dizer a vocês o seguinte pertenço à associação dos comunicadores de Itapajé e posso dizer em nome dessa associação do nosso presidente Luizino a imprensa de Itapajé é livre a imprensa de Itapajé continuará noticiando os desmanos dessa gestão nada nos calará então quero deixar esse recado o segundo recado que eu quero dar é que gente não adianta nós fazermos a mudança no executivo se nós não fizermos uma mudança extremista radical nessa câmara municipal que ela está uma câmara conivente com todos os malfeitos dessa atual gestão aquela fé que aconteceu aquele projeto perdão que aconteceu da maldade contra os servidores públicos mas o empréstimo agora endividando a prefeitura para o próximo prefeito que entrar quase 20 milhões então se nós não ajudarmos também o executivo com uma mudança radical nessa câmara municipal eu vou dizer para vocês os segundos o latim vai ter muito trabalho quero concluir dizendo duas coisas o agir acredita nesse projeto porque nele está a figura do deputado Danilo Forte o deputado Danilo Forte abraçou essa causa de fazer um projeto como bem disse aqui o nosso companheiro ideia de unir o Itapajé o Itapajé precisa de união o Itapajé precisa das pessoas boas saírem das suas residências irem para as ruas para que a gente possa ter um Itapajé diferente não esse onde as pessoas que não são tão boas estão dando as cartas por isso gente de bem vamos às ruas acreditem nesse projeto capitaneado pelo deputado Danilo Forte ele sim teve esse insight de buscar unir vários grupos no último encontro nós tivemos a presença da maioria dos ex-prefeitos de Itapajé clamando dizendo Itapajé tem jeito e hoje eu termino uma semana que foi muito pesarosa para mim vendo essa esperança no olhar de cada um de ontem para cá as pessoas que me encontram na rua elas falam um pouco disso falam desse sentimento de mudança não há mudança que aconteceu há quatro anos atrás e infelizmente na qual eu também tenho uma parcela de culpa aconteceu a mudança não aconteceu nada é isso e agora a gente sente que o povo tem essa esperança de volta então o agir diz para o senhor ex-prefeito Nonatinho seja muito bem-vindo ao Itapajé agora de fato para ele em toda a cidade informando para o Brasil muito obrigado valeu ouvimos o Rúdi Cascai presidente do Agir que tem o seu pronunciamento nesta noite histórica memorável inesquecível na cidade de Itapajé Itapajé tem jeito Nonatinho Prefeito e agora senhoras e senhores nós convidamos também para fazer uso da palavra o presidente do Solidariedade Vialho Lira vamos receber o presidente com solidariedade e também veja a sua mensagem nesse momento histórico do Itapajé Boa noite a todos gostaria de agradecer aqui a todos os pré-candidatos de Solidariedade que estão presentes muito obrigado queria dar boa noite aqui em especial ao Leonardo aqui do prefeito e ao sul com o Patrício o discurso passado eu prometi alguns erros porque foi um discurso que eu quis como é que se diz adotei hoje eu vou falar de coração me sinto muito feliz estar participando desse momento que é a reconstrução da minha cidade Itapajé e quero dizer que Solidariedade todos os pré-candidatos estão do seu lado apoiando o seu projeto viu você é a última virtude dessa cidade quero só desejar boa sorte e pedir a todos a união pelo Itapajé para que o Itapajé volte a ser a cidade mais importante aqui do Vale do Curu você está entendendo ou não? e quero dizer que pode contar comigo sou um rapaz de poucas palavras mas de muito trabalho honestidade e comprometimento pode contar comigo e com meu partido Solidariedade estamos juntos viu e boa noite a todos muito obrigado a todos valeu ouvimos a palavra do Fialho Lira apresentando o seu partido Solidariedade na condição de presidente do diretório municipal de Itapajé e agora senhoras e senhores eu convido mais um presidente do diretor de diretório municipal em Itapajé nós convidamos do União Brasil o presidente é o meu amigo doutor Ageno Lovano vamos recebê-lo vamos comigo boa noite eu não sou muito de discurso né nunca me limpo na punha com o doutor Idervaldo com o Matinho eu queria me saudar aqui o pessoal que estão aqui na mesa e me dirigir ao povo de Itapajé o meu trabalho acho que o pessoal sabe eu ando muito nesse município toda a região e o Manoel Barrota é testemunho eu toda quinta vou aqui no mundo as praias e volto sexta eu estou chegando agora quatro horas levei só o chuva hoje certo e a garganta também não ajuda né bom mas eu queria numa dessa cidade queria dar esse testemunho numa dessa cidade que eu amo né ocorreu semelhante isso em dois mil e vinte e havia aquele lenda 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 porque a cidade da candidata que era como se fosse Alçuba tinha sido saído do município mãe né e havia aqueles uns de gente de pouca de poucos juízos e de pouca visão e acontece que aí essa pessoa foi e ganhou foi eleita nesse município e hoje sem dúvida nenhuma lá não é eu digo que eu não sou eleitor de lá é o povo que me diz ainda hoje que eu usei na minha ouvida foi a melhor gestão que aquele município já teve até hoje agora em dois mil e vinte e quatro a oposição está toda desarticulada esfarcelada e sem um nome para enfrentar a reeleição dessa pessoa que está na gestão né porque fez um trabalho de suerguer aquele município que é um município importante como é também importante Itapagé né e hoje é uma liderança em contexto e gente que era da oposição em dois mil e vinte está com ela está com essa pessoa lá para dois mil e vinte e quatro e o trabalho realmente é admirável o trabalho lá nesse município basta dizer que lá não tinha um hospital né um hospital público tinha um particular né e ela já conseguiu o hospital público o hospital municipal certo entre outras coisas entre muitos benefícios para aquela cidade e é de isso que o Itapagé está precisando é que alguém venha pensar em trabalhar para o povo e não para alguns políticos que querem se local completar que querem tirar proveito do erário municipal certo e aqui Itapagé precisa acontecer como lá aconteceu e e aqui vai acontecer povo Itapagé vocês têm que abrir o olho e ver quem quer fazer pelo povo e não pelos camaradas pelos correligionários né e é isso o trabalho do Donato que eu conheço do Donato nós eu e ele nos reconhecemos muito antes de entrar para a política e por isso gente é que eu abracei essa caminhada e a outro fato é que o Donato tem o apoio do maior deputado e melhor do deputado do Ceará Danilo Forte com o apoio de Danilo Forte e apoio da população eu tenho certeza que Itapagé vai avante vai vai só conquistar coisas boas porque Danilo é um deputado que vê que tem a visão de ajudar a terra dos pais deles né na verdade Danilo nasceu em Fortaleza mas sempre viveu aqui na terra da mãe dele na terra do pai dele né ao contrário de outro deputado Caminha Itapagé o primeiro deputado de Itapagé foi muito famoso ainda hoje é famoso mas nunca trouxe pra cá uma pedra então o nome dele até vai em Fortaleza mas o Itapagé não tem saudade dele apesar de respeitar todo o histórico de vida dele viu que foi o nosso querido Tintino Cunha né mas Itapagé não teve nenhum benefício dele e do Danilo tem Danilo e no nada Itapagé será diferente e pra frente e muito obrigado valeu doutor de novo vindo do doutor de novo também deixando a sua mensagem em nome do partido ele como presidente da União Brasil senhoras e senhores nesse momento a gente tem essa pauta altamente democrática uma característica do doutor Matinho tem uma pauta democrática ele abre espaço para as pessoas que queiram fazer uso da palavra né democraticamente a palavra facultada eu já tenho o primeiro inscrito para essa palavra facultada nós convidamos esse jovem que está na política seguindo os mesmos caminhos do pai já é vice-prefeito de Itapagé e sabe o que é bom pra sua terra e sabe valorizar o seu povo e a sua gente vamos ouvir então o vice-prefeito de Itapagé Edim Rocha vamos receber Boa noite Boa noite Boa noite antes de iniciar eu falo eu queria perguntar aqui uma coisa a vocês Itapagé é 10 ou não é? Nonatinho é 10 ou não é? Agora dá pra falar Nonatinho queria cumprimentar aqui a prefeita de Iralçul com a Patrícia cumprimentar cumprimentar o ex-prefeito e hoje Itapagéense Donatinho cumprimentar deputado Caminha que está representando aqui o partido republicano cumprimentar o doutor Idé presidente do municipal municipal cumprimentar o Fialho presidente do Solidariedade cumprimentar aqui o agendor meu presidente presidente do União Brasil e cumprimentar aqui que ele justificou a sua ausência cumprimentar do Enzo de Cascais presidente do Agir pessoal hoje é um dia histórico importantíssimo para o futuro do nosso município hoje estamos recebendo aqui nesse local nesse evento o Nonatinho que está entrando aqui no time do republicano dando aqui o seu primeiro passo que é a filiação partidária para que no futuro venha a sua pré-candidatura a sua futura candidatura a prefeito de Itapajé e todo Itapajé sabe do que aconteceu comigo na atual gestão e de lá pra cá depois que aconteceu tudo aquilo que vocês sabem disso e não vem mais ao caso eu venho refletindo sobre o futuro da nossa cidade venho refletindo do Nonatinho como político e também como jovem que torce que quer um futuro melhor para que Itapajé e eu venho refletindo e decidi que dessa vez eu iria escolher o meu candidato a prefeito com muita paciência depois depois de analisar de conversar e de realmente ver as ideias a capacidade o que realmente aquele pré-candidato quer para o município de Itapajé para que eu não venha junto com vocês Itapajé passando as eleições me decepcionar com essas covardias com essas perseguições que vive hoje o município de Itapajé como já disseram aqui pessoal Itapajé vem sofrendo Itapajé é uma cidade hoje que eu digo isso com muita tristeza mas uma cidade sofrida em todas as áreas Donatinho você passa aqui na Secretaria de Saúde você vê cidadãos as cidadãs itapajé esse Donat colocando um papelão no chão e passando a noite sentado dormindo nas calçadas para logo no dia seguinte ter que pegar um remédio para você para um filho seu e às vezes quando chega a sua vez o remédio tem acabado Itapajé não pode senhores e senhoras viver numa situação crítica dessa que estamos vivendo foi falado aqui que Itapajé já foi uma cidade destaque uma cidade modelo aqui no Vale e nós precisamos precisamos que Itapajé volte a brigar que o povo de Itapajé volte a usufruir dos serviços públicos com qualidade que hoje infelizmente é péssimo Itapajé passou agora três, quatro meses sem o Raul X e a população correndo para as cidades vizinhas para tirar Raul X sofrer do que Itapajé não tinha você passa aqui no terminal rodoviário tem uma máquina há mais de um ano jogada lá que a prefeita não manda ajeitar a máquina mas aluga uma pagando podendo ajeitar então precisamos precisamos nos unir para tirar nossa cidade desse atraso desse sofrimento que está eu faço esse discurso hoje não como político eu estou fazendo esse discurso hoje de coração e como jovem que quero ver a minha cidade crescer quero ver a juventude ter um vez na nossa cidade ter uma educação de qualidade uma saúde de qualidade que nós não temos hoje meu povo todo mundo aqui sabe o trabalho do Nonatinho na Irão Sul Nonatinho e Patrícia Patrícia e Nonatinho vão entregar agora nos dias 19 nos próximos dias da frente 39 casas na divisa de Itapajé com o Irão Sul e vejam nas redes sociais as fotos e os vindagor da gente ver da gente ir lá participar e vibrar junto com aquelas famílias que estão recebendo aquela casa nesta gestão nem sequer um banheiro o povo de Itapajé recebeu imagina uma casa o povo de Itapajé sabe o trabalho do Nonatinho e Irão Sul na questão das fábricas que você vai passando na BR e vê os galpões recém inaugurados e já funcionando cheio de família de cidadãos iraussubenses trabalhando lá e é isso meu povo que nós queremos pra Itapajé Chico Lulú é isso que nós queremos pra Itapajé escolhemos aqui decidimos aqui apoiar a pré-candidatura do Nonato porque o Nonato tem currículo porque o Nonato tem experiência porque o Nonato mostrou o que sabe fazer e é isso que o Itapajé tá precisando de um prefeito que tenha um ritmo que saiba fazer e que façam as coisas acontecer Itapajé Itapajé não tá precisando Itapajé não tá precisando de um prefeito que só vive nas redes sociais chorando chorando dizendo os problemas de Itapajá e não age mentindo como tá aqui os próprios eleitor dizendo então meu povo eu me sinto muito orgulhoso hoje Nonato em estar participando desde o momento é um pontapé inicial eu sei que vamos chegar lá eu sei que você vai chegar lá um pouco de Itapajé vai me colocar lá e você vai transformar o município de Itapajé de isso eu não tenho dúvida porque você já provou você já provou que sabe fazer e já tô me alongando muito aqui esses discursos tem tempo pra gente fazer né então pessoal vamos conversar com as suas com as nossas famílias com nossos amigos com nossos vizinhos mostrar tudo isso que eu tô falando todos esses problemas que o Itapajé vem passando todas essas qualidades do Nonatinho para que a gente possa cada vez mais aumentar esse time que esse time se Deus quiser vai sair vitorioso no final então meu muito obrigado Nonatinho eu quero pra encerrar aqui pedir aqui que Deus me abençoe a caminhada é grande a caminhada é pesada tanto agora como no futuro e que você não se abale com certos ataques sujos que infelizmente tem na política de Itapajé mas esses ataques sujos é desespero porque você vem fazer a diferença as coisas de Deus Nonatinho escolheu o partido republicano e o número do partido é o que representa o Nonato vem muito obrigado tchau